Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Assistindo a um jogo do Colo-Colo nesses últimos dias, um detalhe me chamou muito a atenção. No caso, foi uma tarja preta, posicionada logo acima do escudo do clube. A princípio, achei que era apenas uma homenagem pontual para alguém que havia morrido nos últimos dias. Porém, ao pesquisar sobre o assunto, acabei descobrindo a história de uma das maiores homenagens já vistas no futebol da América do Sul. Quer conhecer um pouco sobre esta história? Então confere só o vídeo de hoje. Considerado um dos clubes mais tradicionais do futebol chileno, o clube social e deportivo Colo-Colo tem uma história totalmente ligada ao início do futebol chileno. Fundado em 1925 por diretores e jogadores oriundos do clube social e deportivo Magalhães, a equipe foi uma das grandes responsáveis por estabelecer uma identidade ao esporte bretão do país, com um estilo de jogo que faturou inúmeros títulos nacionais no início do profissionalismo local. Desde sua fundação, este popular clube chileno adotou a denominação Colo-Colo, tomando emprestado o nome de um cacique mapuche, sobre o qual não existem tantas informações, mas que, segundo a lenda, foi de fundamental importância para a resistência indígena contra os invasores espanhóis no século XVI. Já o escudo, considerado um dos mais bonitos do futebol sul-americano, sempre manteve as cores da bandeira chilena, no caso o branco, azul e vermelho. Mas, desde 1952, incorporou a figura do índio mapuche no centro, como forma de destacar ainda mais a relação do time com as origens históricas do Chile. As cores branco e preto, presentes no uniforme principal do clube, também possuem o seu significado. O branco da camisa foi escolhido para simbolizar a pureza e o preto do calção a seriedade do clube. Bom, depois de todo este diferencial histórico já citado aqui, outro símbolo que chama muito a atenção no colo-colo, e que é o principal tema do vídeo de hoje, é a tarja preta presente no lado esquerdo da camisa, sempre acima do escudo. Este item é utilizado em homenagem a um dos fundadores e primeiro capitão do clube, Davi Arellano, que faleceu com apenas 25 anos, enquanto defendia o clube que ajudou a fundar. No dia 2 de maio de 1927, durante um amistoso internacional contra o Real Valladolid na Espanha, Arellano, em uma disputa de bola com o zagueiro rival Davi Ornia, acabou sofrendo uma forte pancada no estômago, que provocou sua morte 24 horas depois do acidente. A morte do craque causou uma enorme comoção entre os chilenos de todas as torcidas. Por isso, como forma de imortalizar o craque, os dirigentes do colo-colo resolveram adotar para sempre na camisa a tarja preta em sinal de luto já em 1928. Isso para que todas as gerações de torcedores conhecessem a importância de Arellano na história do clube. A princípio, a ideia era que este símbolo fosse usado sempre na manga esquerda das camisas, mas, a partir de 1971, os dirigentes aprovaram o uso logo acima do escudo, de maneira como conhecemos hoje. Agora, em 2020, a homenagem do colo-colo a Davi Arellano completará incríveis 92 anos, e sem dúvidas representa um dos maiores sinais de respeito já visto no futebol sul-americano. Que tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro, arroba Canecas de Times, e faça o seu pedido. Ah, e se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho